E aí, galera de Bairrocast, mais um mês, o Mico de Preto ali. Gosto de não saber fazer um vídeo, o Mico de Preto ali, o único que eu estou fazendo uma pergunta é que eu tenho que responder 5 ou não. De Preto, eu não sou preparado? Sempre, 10 anos de lance. Só que perguntas que eu não sou fazer, eu vou poder justificar ou não, que ele é boa escolha. Eu não. E eu costumo não tomar apoio de polícia? Claro, ninguém que eu tomo, mas vira. Parece que tudo não tem. É se você chamou algum nome que eu nunca goste. É, sei, nome na infância, se eu sempre te chamo um nome, nunca goste. Ninguém até gostaria de nome que eu chamar. Ou não? Eu costumo usar droga. É leve, leve. Na escoteca nunca se sabe. Você diz que você está fazendo uma coisa. Eu costumo sofrer racismo se você chamou de que eu lhe, na situação. Não é descontra. É para aceitar mesmo. Para aceitar racismo? Ou costumo passar de preto, porque você está falando de preto, borrar a dente com frases. Obrigado, mais preto mesmo. Ouve se você consegue. Qualquer um nome de preto, e fala assim, mais preto, e daí? Obre o que tem? Nada. E não agora isso. E é aquele que é idiota que nós. Esse que é burro que nós. E é mais uma pergunta. Eu costumo furtê-dade, pelo menos para brincar na dama ou qualquer coisa. Claro, eu costumo assinar, sei mori. Não é tempo para mas, se você não te permite, eu vou te falar. Eu não sou. Mas um pouco, mas um pouco. É complicado, eu vou te falar. Espanha-não. Eu costumo tentar, desculpa lá, eu passo de algum choro, ou tenta, tipo, no Facebook, no Instagram ou no próprio telemóvel, para ler mensagem. Mas, você já sabe o que eu sou. E agora, é... O que é mesmo, pô? Mas, o quarto escudo é complicado. Eu sou uma foda. Mas, melhor que eu tento, pô, senão é uma foda. Fica na curiosidade. Daqui é melhor. Hoje, um saio na também, que não ganhou os países e assim, olha por cura, aquele que eu crê. Daqui é aquele que eu nunca crê. Melhor que eu na curiosidade, ainda tem mais ou menos, melhor mesmo. Ou não? Para mim é melhor, para mim, eu nunca sei. Melhor que eu sou. Eu costumo tomar um pouco e eu esqueço. Xie, olha a minha mulher já troca. É complicado falar o nome, porque não é complicado. O que você diz? Tem uma imagem, mas é tudo. Mas não é muito importante. Tem mais um sério. Você sabe que há um pouco mais? Alguém contra o povo, como mento, mas você lembra o que você diz? Eu vou ler todos os dias. É só. É tudo difícil. É tudo difícil. É tudo difícil. É tudo difícil. Mas você nunca vai descobrir isso aqui para falar uma dama? Por que você não? Sempre! Nunca viu alguém que estava gravando aquele nome Não, na hora aqui! Na hora de... vamos ver! Que ela... Não é que ela é difícil! Você nunca pode falar com quem ensina a mensagem por exemplo... Não! Na hora aqui! Na hora de... Não, não, nunca! Na cama! Não, não! Não! Agora você vai falar na cama e você vai falar Ah Milton! Ah Milton! Não tem nada! Não tem nada! Não é que a gente... Onde está passando! Que ela é... Que elas não são! Que elas já estão... Não é que você não vai conseguir uma pesquisa! É 60! Entrevista a pessoa mais 60 que nesta! Tu não vai só 60! Eu vou chamar uma mulher por ser amigo! Minha mulher por ser amigo! Minha mulher por ser amigo! Eu estou a melhor, nunca pude, me mudei a força em mim, não me mudei a força em mim, não me mudei a força em um monte de carne, não, o único lugar é a limite. Já, pessoal, me deixe esse link desse canal ali na descrição, e os banhos da Almorale, galera, o seu trabalho é fixe, mas a Almorale, conhece o que eu estou a fazer, o que eu estou a tornar mais grande. Música